Olá viajantes, sejam bem-vindos para mais um vídeo da Fido Viagem Onde eu vou dar aqui uma dica para vocês de um roteiro de 5 dias em Ushuaia Então se você está planejando para Ushuaia no verão Então segue meu vídeo aqui, compartilhe com seus amigos que estão indo viajar junto com você Para poder aproveitar cada dica aqui que eu vou mandar para vocês Então vamos lá para Ushuaia, a cidade mais ao sul da Argentina No verão ela tem uma média de 10 graus aproximadamente Então é uma temperatura ainda baixa mesmo no verão Mas pode ter certeza que você vai encontrar vistas lindíssimas e uma experiência única Nessa cidade tão desejada ser conhecida e tão bonita Então vamos lá para o dia número 1 Então, primeiro dia você pode fazer o Parque Nacional O Parque Nacional é uma grande extensão de terra preservada pelo governo argentino E ele é um passeio tranquilo a todas as idades E aí ele inicia aí, a van vai lhe buscar, leva você para conhecer diferentes pontos do Parque Nacional Tirar foto em vistas e aproveitar tudo que a natureza tem para você nesse lugar Depois da segunda parte seria conhecer o trem do fim do mundo O trem do fim do mundo pode ser adicionado ou não Então vai ser dependente, se você quiser, você pode adicionar aí num passeio o trem do fim do mundo Mas vale a pena É um trem onde tem uma grande história aí sobre a Terra do Fuego Todo o princípio aí do Ushuaia E você consegue aprender a história e ver diferentes vistas e os animais que envolvem aí toda essa paisagem Então é um passeio que vale a pena conhecer Eu vou tirar um card aqui mostrando um pouquinho das paisagens e também explicando mais profundamente sobre esse passeio que a gente fez aqui também no canal Então confere aí e não perde nenhuma informação, anota certinho para você poder aproveitar o máximo que tem nessa viagem Nesse mesmo dia, pela tarde, você pode fazer esse passeio pela manhã E pela tarde você pode aproveitar o centro da cidade para conhecer diferentes restaurantes Poder aproveitar e conhecer diferentes pontos da cidade de Ushuaia Ir no letreiro, tirar foto Então pode ser um dia mais tranquilo para aproveitar um pouquinho do que a cidade tem para lhe oferecer E eu vou deixar aqui algumas dicas de restaurante para você poder aproveitar também um pouquinho da clorinária foiguina Então vamos lá Se você está querendo comer uma centocha, para quem não sabe, centocha é aquele grande caranguejo que tem em Ushuaia É bem típico da região, esse caranguejo aí, o chamado centocha, tem vários restaurantes para você poder comer Mas eu entendi com um que é o famoso BBB, bom, bonito e barato, que é el viejo marino El viejo marino tem vários, ele é bem lotado, então você organiza certinho os horários para você ir lá Pegar a fila e poder aproveitar um pouquinho da centocha E aí lá ele oferece tanto a centocha para você ir comer e ir na raça, cortando pedaço por pedaço Tem outros pratos que também usam a centocha como prato principal E aí você pode desfrutar aí do sabor único aí desse fruto do mar Então outra opção para quem quer comer centocha, mas de uma forma diferente, é ir na Isabel Isabel é um restaurante que ele fica ali na esquina Depois eu vou deixar aqui mais informações, se vocês quiserem, sobre os locais, os nomes certinhos Para vocês poderem anotar e deixar guardadinho aí a localização exata de cada lugar que eu estou dando dica aqui Então nesse lugar ele é conhecido pelos discos Então é uma culinária baseada em discos, onde eles servem essa comida num disco E são preparados de diferentes formas Aí você tem a centocha e também tem outros alimentos Mas lá é um lugar também muito bom, quem quiser aproveitar um pouquinho dessa culinária E também aproveitar um bom vinho argentino também A segunda dica que eu posso te dar de restaurante para quem quer curtir um pouquinho do famoso assado argentino A Parixa Argentina Que seria El Casimiro O Casimiro é um restaurante bem bonito, bem legal Que também vai te dar uma grande variedade de vinhos também Para você juntar aí essa janta ou esse almoço com um bom vinho Então vale a pena conferir aí esse lugar magnífico também que seria o Casimiro Então vou deixar aqui também as informações para quem quiser anotar os endereços e informações certinhas E poder aproveitar também desse lugar que tem também o cordeiro, o famoso cordeiro argentino Lá também você pode aproveitar do assado, né, o rodo de bife Tem vários pratos típicos aqui da Argentina que vale a pena você conferir Você que gosta de assado e gosta de carne E você não pode deixar de aproveitar também no centro as famosas chocolaterias aqui da Argentina Que tem várias, muito boas, você pode ir, tem várias opções dentro do centro da cidade Então você pode sair para conhecer e aproveitar um pouquinho desse chocolate argentino E também das sorveterias Uma dica para você, se você veio na Argentina, não tomou um sorvete, você está perdendo muito Porque um dos melhores sorvetes, pode ter certeza que é o sorvete argentino, o famoso helado Então aproveite essa tarde, essa noite aí do primeiro dia Para poder desfrutar um pouquinho da culinária e conhecer um pouquinho mais da cultura argentina Então, preparados agora para o segundo dia, vamos conhecer agora o Lago Fagnano e a Laguna Escondida Esse passeio aí também pode ser somado com a visita à Estância Carme, né Tipo uma fazenda, a Estância seria a fazenda que você pode aproveitar para fazer caminhadas Lá também é oferecido um almoço que seria o cordeiro argentino, o famoso cordeiro argentino Onde você pode ir pagando uma taxa extra lá no local, fazer uma refeição à vontade, né Tipo um rodízio de cordeiro, que é uma deliciosa carne, muito típica do local Então, basicamente, você vai fazer aí um passeio com a van Levando vocês para conhecerem tanto as vistas que tem aí do Mirador Garibaldi Que dá uma vista lindíssima da Laguna Escondida E depois aí conhecer também o Lago Fagnano Que também são vistas para tirar foto perfeitas Tudo coisa de cena de filme, então vale a pena conhecer É um passeio bem tranquilo para todas as idades Então vale a pena incluir aí nesse roteiro, esse passeio E aproveitar todo um dia aí de paisagens em uma boa culinária argentina Finalizando o segundo dia, vamos partir para o terceiro dia Para uma aventura Agora a gente vai ter várias opções de trekking Ushuaia é conhecida por ser uma cidade com muitas opções de trekking Então vou dar aqui para vocês três opções Onde você pode, dependendo do seu nível aí de aventureiro Ou nível de dificuldade Você pode escolher uma dessas três opções Então vamos lá Número um, um passeio aí, um trekking mais fácil Que pode abarcar aí mais pessoas, né Seria o trekking a Laguna Esmeralda Esse é um trekking bem conhecido também Onde ele dá várias lindas vistas E toda a caminhada aí Onde você vai poder ver diversas castoreiras Que seriam onde vivem os castores E aí vê um pouquinho do que foi essa inclusão aí do castor Nesse ambiente Entendeu um pouquinho de tudo o que aconteceu E também vão seguir esse caminho Vendo diferentes vistas bem bonitas De lagos, montanhas Uma coisa única Vou deixar aqui um card No caso aqui foi no inverno, né? São diferentes vistas Mas vocês podem ver mais ou menos Como é que é essa trilha Entendeu um pouquinho todo esse passeio Mas fica vendo uma coisa Viajar no inverno e viajar no verão São coisas totalmente diferentes Em questão de paisagens Você vai ver diferentes paisagens No inverno a gente vai ver uma laguna Que seria um lago congelado Enquanto no verão a gente vai ver o lago aí totalmente derretido Com água totalmente esmeralda mesmo Assim aquela cor bem azulada Uma coisa muito bonita e única Então você não pode Dependendo aí do seu planejamento Pode colocar esse passeio aqui É um passeio muito legal e muito divertido Outra opção de trekking Para aqueles que são mais experientes E querem uma adrenalina a mais Uma emoção a mais Seria o passeio ao Glaciar Vice-Guerra Esse é um trekking um pouquinho mais exigente Ele é um passeio que seria Aproximadamente 16 quilômetros de caminhada Onde você vai ter diferentes etapas Para poder ver tanto planas de vales Como de montanhas para poder subir E chegar até o Glaciar Vice-Guerra Para você entender um pouquinho mais Você vai primeiro chegar à Laguna de los Templo Onde você vai ter um lago também Uma azulada muito bonita E depois seguir para mais 20 minutos de caminhada De subida de montanha Para ver diferentes glaciares Coisas lindíssimas Covas, que seria cavernas de gelo Uma coisa assim surreal Muito bonita e única Então assim, no verão É um pouco mais fácil ser caminhada Porque você vai ter aí Não vai ter a questão climática de nevasca Que tem normalmente no inverno Que foi o que aconteceu no vídeo Que eu vou deixar no card aqui para vocês verem Então nesse vídeo acabou que a gente não consigo chegar Até as cuevas, né? Até as cavernas de gelo Mas no verão isso é um pouco mais facilitado Mas tudo depende do clima Que a gente sabe que clima pode variar muito Então assim, se você é mais aventureiro Você quer uma caminhada um pouquinho maior Um pouquinho mais exaustiva Esse seria um passeio também para você E o importante Está com guia Está bem equipado Porque mesmo sendo num período do ano Mais tranquilo Ainda tem suas dificuldades Mas vale a pena ir E aproveitar tudo que esse passeio tem para lhe oferecer Depois de muita aventura Depois de um trek Para os que foram desse trek Vamos agora para uma navegação Então aquela pessoa que não colocou aí no seu roteiro A navegação no primeiro dia E quis colocar em outro dia Você pode deixar o quarto dia exclusivamente para isso Para fazer tanto a navegação do canal Beagle Como também a visita pinguineira Para quem não sabe O Ushuaia recebe a visita aí todos os anos Todo o verão De pinguins que se migram para essa região Para poder aproveitar aí também do verão em Ushuaia Então você que quer conhecer Esse animal diferente Que não conhece no Brasil Pode ter diferentes vistas dele Fotos Fazendo também esse passeio Então pode incluir aí no quarto dia A visita pinguineira Mais o canal Beagle Que seria um passeio junto Basicamente Você vai pegar lá no porto A navegação Vai seguir a rota Que seria a mesma do canal Beagle Passando por diferentes islas Vendo aí o leão marinho Pinguins Diferentes aves Dando uma paradinha Em algumas islas No caso Para poder fazer uma caminhada E depois seguir até a pinguineira E aí você passa por ela também Não se desembarca Mas também tem a opção Para quem quiser desembarcar E conhecer mais próximo Mais próximo No caso Os pinguins Então pode adicionar aí Mais um passeio Nesse teu roteiro Que vai ser uma viagem única E inesquecível Conhecendo diferentes animais E uma experiência única mesmo E depois de conhecer os pinguins Está na hora De aproveitar Para quem quer Duas opções Vou dar aqui no quinto dia Duas opções De atividade Para você fazer Aquele que também quer Um pouquinho Que deve fechar com chave de ouro Com mais emoção E aquele que quer Também tranquilizar Mas vamos lá Para quem quer mais emoção Primeiro Uma opção de passeio Para o último dia Que você pode fazer É o passeio de off-road De quatro por quatro Esse passeio Ele passa também Pelo Lago Fagnano E Laguna Escondida Mas ele continua Por uma trilha Que só ele pode passar Com um carro específico E seguir o caminho Até uma cabana Que tem aí Próximo ao lago Para poder comer Um bom assado argentino Novamente Esse passeio É muito divertido Uma experiência única Tanto gastronômica Como também aí De aventura Então dá para incluir Todo mundo também Nesse passeio É um passeio Para todas as idades Um passeio mais exclusivo Porque seria um carro Para você dividir Com no máximo Cinco pessoas E aproveitar aí Bastante esse passeio Então pode incluir também Caso você queira A aventura no final Da tua viagem Pode incluir esse passeio também Uma segunda opção Para você que é algo Mais tranquilo Que é relaxar E no último dia Seria um Day Use No Spa Aracu Para quem não sabe O Aracu Ele é um dos hotéis Um dos melhores hotéis De Ushuaia E ele oferece também Para quem não está hospedado A possibilidade De se hospedar aí E aproveitar aí Do Spa Então você pode Reservar aí Um Day Use Tanto só para usar O Spa Como também Um almoço Incluso também Então é uma experiência Única e bem divertida Dá para aproveitar Aí do Spa Relaxar Tirar fotos Assim Estragamáveis mesmo Muito bonitas Com você lá Na piscina De bordo infinita E atrás de você Aí Uma montanha Muito linda Vou deixar algumas fotos Aqui para vocês verem Como é fenomenal Esse lugar E muito bonito E aí Continuando também Sobre o Aracu Quem quer também Dar para adicionar Outras coisas Com cal valgada No mesmo dia Então sim Existem várias possibilidades Para quem não está hospedado Também Poder fazer E armar Algo diferente Nesse último dia Concluída Essa viagem Magnífica E única Uma coisa que eu tenho Para contar para vocês Aqui sobre O vídeo em geral Que vocês podem ter percebido É que existem Várias possibilidades De passeios Para poder conhecer O Ushuaia Então para quem está Com dúvida ainda Tiago Eu não sei se esse passeio Ideal para mim Ou não Não sei o que fazer Vou deixar um link Aqui abaixo Para vocês clicarem E entenderem um pouquinho Mais sobre a nossa equipe Especializada Que pode te ajudar A montar um roteiro Único Específico para você Personalizado Entendendo cada detalhe Aquilo que pode se encaixar melhor Para as suas necessidades Então se você quer Não perde tempo Clica no link aqui abaixo Para conhecer e falar Com alguém da nossa equipe E se esse vídeo Te ajudou de alguma forma Dá uma curtida aí Não custa nada E comenta aí Também no nosso canal Se tem algum tema Que a gente não trabalhou Aqui ainda Que a gente não comentou Escreve aí Para a gente poder entender Um pouquinho mais Sobre o que vocês Precisam saber Para a gente trazer Mais informações E ajudar a planejar Essa viagem junto com você Então tchau E até o próximo Tchau 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 Tchau